Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, não deixa de ser curioso que, julgo que foi a primeira, mas não foi a primeira, foi a segunda declaração política do PSD nesta legislatura, tenha sido justamente sobre a coesão territorial. Dizem ao PSD na altura que era preciso promover um grande debate nacional sobre o combate às assimetrias regionais. Mas julgo que o debate ainda não se fez, nem julgo que se vá fazer da forma como o PSD o apresentava. Mas levaram-se consciências por alguns tempos. Entretanto, vem o PSD agora apresentar uma outra proposta, a criação de um plano nacional para a coesão territorial. Isto dito assim, ninguém seria contra. Ninguém é contra um debate nacional, ninguém é contra um plano nacional que promova a coesão territorial. O problema é o que é que isto significa, exatamente. E estas pseudo-soluções que o PSD aqui tem apresentado têm significado um desvio de olhar concreto sobre as soluções concretas. Porque, Srs. Deputados do PSD, o verdadeiro plano que combate às assimetrias regionais, que os senhores têm a obrigação de apresentar ao país, e está quase aí a aparecer. É o Orçamento de Estado para 2012. É aí que os senhores vão provar, de facto, qual é a vossa seriedade relativamente a esta matéria. Porque se os senhores continuam a apresentar aquilo que se tem visto nos anos anteriores, um Orçamento de Estado que promova as assimetrias regionais, que desqualifique uma boa parte do território nacional, isto vale zero. Se for essa, de facto, a vossa realidade. Porque podemos construir muitos planos teóricos, mas quando chega ao plano de investimentos concreto, se ele não traduz essa vontade, isto vale zero, não vale absolutamente nada. E então o que é que os senhores nem datam o plano, nem dizem quando é que o querem pronto. Então querem no pronto quando? Lá para 2014, 2015, e entretanto ficam com a consciência lavada para durante estes anos promoverem o tal programa da Troika que, como os senhores bem sabem, vem implicar muito na falta de coesão social e territorial deste país. Portanto, são estas contradições que não se conseguem perceber, ou que talvez se consigam perceber, porque, de facto, entre o discurso e a prática, a diferença é extraordinária. Mas mais, quando outros grupos parlamentares chegam à Assembleia da República e apresentam propostas concretas, muito concretas, que justamente vão no sentido da promoção, da coesão territorial, chegam os senhores do PSD e votam contra. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do projeto que os Verdes apresentaram relativamente à ligação direta ferroviária entre Lisboa e Beja. Qual foi a posição do PSD? Chumbo! Ou estou-me a lembrar, por exemplo, de uma questão que é fundamental para este combate às assimetrias regionais, que tem a ver com a dinamização do interior do país e, designadamente, com a nossa componente produtiva, designadamente, ao nível alimentar. Vêm os Verdes à Assembleia da República e dizem assim, para promover a nossa produção agrícola nacional, aquilo que nós propomos é que as cantinas públicas... Sra. Deputada, queira concluir. ...tenham uma cota de compra de produtos alimentares nacionais. Vem o PSD e chumba! Ou seja, quando aparecem soluções muito concretas, que juntas podem fazer um bom significativo para o combate às assimetrias regionais, os senhores chegam e chumbam. É por isso que nós temos muitas dúvidas relativamente à verdadeira intenção... Sra. Deputada, tem mesmo que concluir. ...termino mesmo, Sr. Presidente, do PSD, se bem que, obviamente, teoricamente, um plano nacional nunca fez mal a ninguém. Muito obrigada.